Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do ICP Responde, um vídeo feito para você! Mas antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você dar um toque no sininho, deixar o seu joinha e seguir o nosso canal. Assim você vai receber todas as notificações quando os nossos vídeos forem postados. Ah, e não se esqueça, se você quiser participar, é só enviar a sua pergunta para teologia.icp.com.br Agora, chega de moleza! Quem enviou a pergunta de hoje foi Mário Martins, de Salvador, Bahia. Ele pergunta, como eram realizados os sepultamentos nos tempos bíblicos? Sua vez, professor! Muito obrigado pela sua pergunta, Mário. Primeira informação importante, Mário. O uso de caixões, como conhecemos hoje, não era uma prática da época. Segunda informação importante. A cremação do corpo era uma prática utilizada pelas nações pagãs. Portanto, não era adotada pelo povo judeu. Eles consideravam, de fato, uma prática pagã. Outra coisa interessante, Mário, que o túmulo mais conhecido na história do povo judeu é a cova de Maquipela, que fica em Hebron. Eu tive o privilégio, Mário, de visitar esse local, construir uma mesquita no local. Um local muito bonito. Eu tenho aqui até uma foto, vou mostrar para você. Olha aí, Mário, uma imagem da mesquita. Vamos voltar aqui. Segundo a tradição, Mário, este local, onde fica a mesquita, foi comprado por Abraão para sepultar a sua esposa, Sara. Então, é a cova de Maquipela. Lá estão sepultados Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, Lia e Jacó. Eu vou mostrar para você, Mário, os textos bíblicos que confirmam que estas pessoas foram sepultadas lá. Gênesis, capítulo 35, versículo 29. Isaac expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. Isaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Vamos para mais um texto. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaac e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. Então, Mário, estes textos confirmam que Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, Lia e Jacó estão sepultados na cova de Maquipela. Que, na verdade, Mário, é uma caverna e foi comprada por Abraão e foi dada uma quantidade significativa na compra desta caverna de Maquipela. Então, fica em Hebron. Uma coisa interessante também, Mário, foi o desejo de José que não deixassem o seu corpo no Egito. Que ele fosse sepultado na terra de Canaã. Isso nós encontramos também na palavra de Deus. Vamos ver o texto? Josué 24, versículo 32 Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito foram enterrados em Siquém naquela parte do campo que Jacó compraram os filhos de Emor, pai de Siquém por cem peças de prata e que se tornara herança dos filhos de José. Havia também, Mário, a preocupação de sepultar o corpo no menor espaço de tempo possível seja o mais rápido possível talvez seja por causa do mau cheiro, da decomposição Aqueles que tinham mais condições, Mário enrolavam os corpos em panos e colocavam perfumes, especiarias para evitar o odor, o mau cheiro após um longo período de tempo iam até a sepultura, retiravam os ossos e depositavam em um ossário que é uma caixa pequena e este ossário era colocado em outro lugar junto com outras caixas um exemplo desse é o ossário de Tiago que a arqueologia encontrou não faz muito tempo e finalizando, Mário eu também tive o privilégio de visitar onde, segundo a tradição Jesus foi sepultado claro que ele não está mais lá porque ele ressuscitou mas é muito emocionante é um espaço até grande e significativo e o corpo, no caso de Jesus foi colocado em cima de uma mesa de pedra a sepultura de Jesus foi doada por José de Arimateia que era um senador um príncipe dos judeus tá bom, Mário? Deus abençoe sua vida é com você, Janaína muito obrigada, professor agora você já sabe se você está gostando dos nossos vídeos deixe seu comentário aqui embaixo até a próxima!